Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É a PR Petrobras, pode confiar. É Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Ah, eu acho que isso um pouco é os pais, né? Não exigem, não... A minha mesma, a minha já se formou, tá tirando contabilidade agora, tá com 18 anos, nunca me deu trabalho, escola, nunca... Já as outras filhas não quiseram saber de estudo, essa é a mais nova que eu tenho, né? As outras não quiseram saber. Olha, não sei, não sei, sinceramente, é uma pergunta que eu nem sei, porque... Hoje em dia é porque as pessoas acham que o estudo não tá valorizando mais pra emprego, entendeu? As pessoas querem trabalhar e tem estudo e não acham emprego. Pra mim, é essa a opinião que eu tenho pra dar, tá? Mas se os próprios deputados votarem por 20 anos pra não ter mais incentivo no estudo e na saúde, o que que tu espera do povo? O povo é de acordo com o que tá lá em cima. Agora eu acho que o povo tá muito descrente. Esse é o problema, entendeu? E ninguém quer mais votar porque não acredita mais. Porque é onde se viu um candidato na cadeia fazendo propaganda. É dos calabros do povo, na frente e em cima do povo. Já tem candidato já pra presidente? Não, eu não voto aqui, meu. Já tem candidato pra presidente? Não, por enquanto ainda não pensei. Não pensei mesmo. Eu tô trabalhando agora. Já tem candidato pra presidente, meu? Já tem candidato pra presidente? Já. É? 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 Obrigado.